E aí, pessoal, estamos aí de volta, né? Olha, e agora vamos chamar o Top 5? Vamos chamar o Top 5, que hoje vai relembrar umas coisas muito legais. Olha só, Top 5! Muito bem, pessoal. Murilo, o que teremos hoje no Top 5? Ah, hoje no Top 5 nós vamos relembrar os seriados que marcaram a nossa infância, Rafael. Bom, então vamos ver quem é o primeiro? Vamos ver, aliás, quem é o quinto lugar. É isso, vai. Alphio, é teimoso, olha que maravilha. Alô? Por que você não para de atender o telefone? Você não para de ligar. Tá tudo em cima. O gato vai ficar bom, sabe? O gato? O que aconteceu com ele? Eu fechei a porta da geladeira no rabo dele. O que? O que você está fazendo? Olha, essa dobagem é da SBT e a risada é a mesma do Chaves, ó. O que você está fazendo? É, olha, ele era interpretado por um ator húngaro que tinha 84 centímetros. Era muito legal, eu adorava quando aparecia o Alphio, porque ele sempre aparecia do peito para cima, porque era um boneco de manipulação. Mas havia o Alphio de corpo inteiro, que daí sim era o húngaro que fazia. E uma curiosidade é que quem fazia a dublagem... Eles queriam falar da dublagem dele. ...do Alphio, é o Orlando Drummond. Põe a foto do Orlando Drummond aí. É, esse é o Orlando Drummond, que fez dublagem do Scooby-Doo. Nossa, se você pegar o que ele já fez de dublagem, ou faz, não sei se ele se aposentou, acho que não, hein? O Orlando Drummond, eu acho que hoje ele deve estar com uns 94, 95 anos. Vamos ver quem é o quarto lugar? Olha. Nossa, eu assistia muito isso. Ai, que lento! Olha só! O Elias está até arrepiado lá em cima. Ai, pai, eu não assistia muito isso. Não, eu não assistia muito. Eu lembro de Flash. Eu também lembro de Flash. Nina não está interessada num cara da minha idade. Ela é mulher, ela viajou por toda a Ásia e pelo Pacífico e por tudo. Quantos anos ela tem? Ela é velha, ela trabalhou na lanchonete quando estava no ginásio. Quantos anos ela tem? Eu não sei, cara. Ela deve ter pelo menos uns 23. 23? Tanta mulher bonita, ela vai colocar o diálogo com dois homens. De dois, cara. Era só pra gente falar que o ator que interpretava o Brandon tinha na época 21 anos e o Steve tinha 26. Uma mega informação pra você que está em casa. Vamos agora então pra terceiro lugar. Vamos ver. Quem está no terceiro lugar? Magalhães! Profissão Perido. Eita, esse aí já nada muito do meu tempo. Esse é um pouquinho mais... É, acho que 70 pra 80, né? Agora você tem um cavalo árabe dourado, só que não tem por onde cavalo. Um grampo. E agora, grampo? Seis. Dois, dois, um... Desarmou a bomba com o grampo. Garoto! Tanto é que o MacGyver fazia tanta coisa absurda de fazer as coisas, que daqui a pouco a gente vai falar o que ele fazia, por exemplo. Pode falar agora. Fala. Ele tapou um buraco no radiador com um ovo, pra você ter uma ideia. Não, ele chegou a recarregar uma bateria usando vinho. Ele já consertou um fusível com papel laminado e chiclete. Uma vez ele reconstruiu o digital usando tinta raspada e uma jaqueta velha. Esse cara era demais. Não, ele era. Agora, mas como ele ficou velhinho, mostra o que aconteceu com ele. É, mas ele não consegue consertar tudo, né? Pelo menos o carro dele ficou quebrado. Inclusive, MacGyver virou uma expressão pra pessoa que... Um adjetivo, né? Um apelido pra quem consertava tudo. Meu tio, por exemplo, tio Miguel, aquele da purpurina na lua de mel, o apelido dele era MacGyver. Porque ele consertava tudo. O tio fazia tudo. Eu sei de tudo, eu sei, eu faço tudo. É, o MacGyver. É o MacGyver. Apesar que MacGyver também era o nome do inimigo do Jaspion. Era o MacGyver. É verdade, verdade. Era o MacGyver, mas um não tinha nada a ver com o outro, então eu não sei nem porque eu falei isso. Então vamos pro segundo lugar? Segundo lugar. Ah, eu tô ali. Mas o que ele está fazendo agora, vejam só. Não toque nesse controle remoto. Não pegue isso aí. Se desligar essa televisão, você vai sentir de verdade. Ah, me desculpe. Me devolve isso. História. Nada de história. História. Nada de história. História. Nada de história e me devolve isso. Era uma vez quando os dinossauros não tinham famílias. Eles moravam na floresta e devoravam seus filhos e era uma época maravilhosa. Família Dinossauro é um dos melhores seriados que era, ainda era, não deixou de ser, da Disney. Sim. A Disney tinha paradas, tudo esse negócio nos parques, né? Tinham. Ah, o Baby foi o boneco mais vendido na época, era caríssimo. Eu queria ter, aí eu tinha dinheiro pra ir comprar no Paraguai, só que daí ele falava espanhol. Eu não queria ele falar espanhol. Você puxava a cordinha, não é a mamãe. Muito bom. E a família Dinossauro foi exibida pela primeira vez na Rede Globo em 92 e foi reprisada pelo SBT e pela Band. Vamos ver quem tá em primeiro lugar? Olha só. Quem foi em primeiro lugar? É, o A já tá, né? O A já tá, né? É, exatamente. Vamos escrever a placa do homem. Açougue, açougue, açougue é com S ou com dois S? Ah, eu botava logo três S aí pra ninguém pensar que o dono do açougue é pão duro. Peraí, Eva, você é bem muito, você sabe escrever açougue, não? Açougue, A, S, O, U, Sougue. Esse, 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 esse soa que me invoca. Aí que me dá a dúvida de escrever com S ou com dois S. Ah, deve ser aquela letrinha que tem um rabinho. Que rabinho, rapaz? Onde é que tu viu rabinho em letra? Peraí, Eva, como ele quer dizer, ccidrílicos. Ah, ccidrílicos. Agora clareou, agora clareou. Ccidrílico nem escreve sapo, né? Sopa. Tá aí, ó, os trapalhões.